Palanque Moda Feminina, aqui tudo do tamanho... Do 48 até 56. Do 48 até 56 é a loja de fábrica e o novo conceito para você comprar nas lojas da Palanque, é o Color Station. Tudo setorizado, separado, com cores e combinações, Mônica. Perfeito, é um novo conceito. Você vem, você escolhe, você vê a cor que você gosta, como você pode combinar, sugestões para você combinar a tua peça. Se você tiver uma peça em casa que você não sabe com quem combinar, entrava aqui, você dá uma olhadinha, sempre você vai achar uma peça que vai caçar certinho. Ah, mas a mulherada é boa de cor, sabe o que tem em casa. Então, por exemplo, você pode ver para cá, essa aqui é linha, essa blusa, Mônica? Isso. Linha, você segura a blusa de linha, aí você escolhe a calça que vai combinar, uma trabalhada, a jeans como essa, se você quiser, ou então uma aqui, que também tem aqui, está vendo? Todo esse trabalho aqui na barra, põe junto, combinou? Dá uma olhada. Combinei? Estou bem? Claro, você está ótimo. Ótimo. Quer comprar aqui de segunda a sábado em quatro vezes sem juros? Domingo, em cinco vezes sem juros, batinha por quanto cada uma? R$37,00, tem blusinha de seda, várias cores. Vamos passar aqui, passando pela Blue Station, depois Black & White, chegando lá no Green Station, para falar de blusinha também, certo? Isso. A blusinha de malha, de viscose, está R$29,00, do R$48,00 ao R$56,00. Então, do R$48,00 ao R$56,00, todos os preços. Nós colocamos, por exemplo, com uma calça jeans puxada para o verde, fica muito bom. Repita o preço da blusinha. R$29,00. R$29,00 o preço da blusinha para você. Tá, Coelho Lisboa, R$238,00 no tatuapé? R$29,0045,0023. Alfredo Pujoão, 157 Santana. 6979-2176. Domingos de Moraes, 1435 Vila Mariana. R$58,003,000,99-09. E Teodoro Sampaio, número 2154, em Pinheiro. Telefone. É palanque, tamanhos grandes do... R$48,0056. Vem pra cá. E para cá.